Música Na primeira parte deste vídeo, demonstraremos a técnica para a coleta de suave de orofaringe e nasofaringe. Há três pontos importantes para destacar antes da demonstração destas técnicas. Primeiro, quando possível, as amostras devem ser recolhidas até três dias do surgimento de sintomas nos pacientes que se enquadram na definição de caso. Em segundo lugar, somente devem ser usados suaves de dracon ou rayon estéreo com hastes de plástico ou suaves com ponta de algodão. Não use suaves que contenham alginato de cálcio ou hastes de madeira, pois podem conter substâncias que tornam alguns vírus inativos. E inibem alguns ensaios moleculares. Finalmente, verifique se tem todos os materiais apropriados e organizados antes de começar o processo de coleta das amostras. Aqui está uma lista dos materiais necessários. Suave de nasofaringe, suave de orofaringe, óculos de proteção, luvas, máscara cirúrgica, tubo para transporte de material infeccioso, marcador, tesouras, lenço de papel, depressores linguais, bolsa de biossegurança, água e sabão ou gel com álcool. Passo 1 Lave bem as mãos com água e sabão ou gel com álcool. Passo 2 É importante usar sempre equipamento de proteção, EPI, apropriado, quando se recolhe material laboratorial. Neste caso, use os óculos para a proteção dos olhos, a máscara cirúrgica e luvas. Coloque a máscara, os óculos de proteção e as luvas. Passo 3 Tire o frasco para transporte de material infeccioso da embalagem e coloque a etiqueta com a data, dados do paciente e outras informações necessárias. Passo 4 Peça ao paciente para suar o nariz e descarte o lenço de papel na bolsa de biossegurança. Passo 5 Coloque o paciente em uma posição confortável, se possível, com a cabeça apoiada numa parede, para evitar movimentos durante o processo de coleta da amostra. Passo 6 Retire o suave de ourofaringe da embalagem e insira-o na região das amígdalas e da faringe posterior. Esfregue o suave nas duas amígdalas e na faringe posterior e evite tocar na língua, nos dentes e nas gengivas. Passo 7 Coloque imediatamente o suave num tubo estéreo contendo 2mg de reagente MTV, sem antibióticos. Passo 8 Assepticamente, corte ou quebre a haste do aplicador perto da ponta para poder fechar a tampa. Passo 9 Retire o suave de nasofaringe da embalagem e insira-o através do orifício nasal, mantendo-o paralelo com o palato, não para cima, até sentir uma resistência ou até atingir a distância equivalente do ouvido ao orifício nasal do paciente, indicando contato com a nasofaringe. Suavemente, esfregue e gire o suave. Mantenha o suave no orifício nasal por alguns segundos para absorver as secreções antes de retirá-lo. Passo 10 Coloque imediatamente o suave no tubo estéreo contendo 2mg de reagente MTV sem antibióticos. Passo 11 Assepticamente, corte ou quebre a haste do aplicador perto da ponta para poder fechar a tampa. O processo de coleta de amostra nasofaringe será demonstrado usando esse modelo sagital de uma cabeça humana. O cotonete nasofaringe deve ser inserido até que o contato com a nasofaringe seja atingido. O lacrimejamento é uma resposta normal à inserção do cotonete nasofaringe. Passo 12 Quando terminar a coleta, descarte todos os EPIs e outros materiais contaminados na bolsa de biossegurança. Passo 13 Lave bem as mãos com água e sabão ou gel com álcool. Lave bem as mãos com água e sabão ou gel com álcool. Legenda Adriana Zanotto